Estão abertas as inscrições para o curso de bombeiro comunitário em Criciúma. Quem vai nos trazer detalhes desta informação agora é o repórter Júlio César. Muita gente tem o sonho de fazer algo pelo próximo e uma boa oportunidade. É sendo bombeiro comunitário. Essa oportunidade está aberta aqui para o município de Criciúma. E como é que atua o bombeiro comunitário? Trabalha lado a lado do Corpo de Bombeiros mesmo. Dia a dia no quartel do Corpo de Bombeiros, em incêndios e também em acidentes. E hoje qualquer pessoa no município de Criciúma pode fazer parte sendo um bombeiro comunitário. Claro, tem algumas regras ali para serem seguidas. Como por exemplo, ter no mínimo 18 anos de idade. Além disso, já ter feito, já ter completado aí o curso de atendimento a emergências. Outras regras, você pode acessar o edital. O edital completo falando como você se torna um bombeiro comunitário. E todas as informações estão no site do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Basta você acessar aí na internet, acesse o site, confira lá o edital e aí você pode fazer a inscrição. Inscrições abertas até essa sexta-feira, dia 11 de fevereiro, é o último dia para inscrições. A seleção, o processo seletivo, ele vai ser feito em seis fases diferentes. Então aí é uma oportunidade para quem sonha em estender a mão, para quem sonha em ajudar o próximo. Muita gente, inclusive, tem uma profissão e vai ser bombeiro comunitário, né? Para conseguir realizar esse grande sonho. Então está aí essa oportunidade. Basta acessar ali o site do Corpo de Bombeiros, realizar toda a inscrição, tudo certinho. Você vai ser chamado e passar pela seleção. Inscrições até essa sexta-feira. Nós voltamos ao estúdio.